Escuta, escuta! 8 metas de hoje pra vocês agora, né, tá aqui, tá aqui na minha casa, né, acabei de acordar, hoje é segunda-feira, né, estamos todos de férias, a professora já contou, passei de ano, graças a Deus é de nada bom, Deus ajuda todo mundo aí, né, parabéns pra mim, pros meus amigos, pra mim que passaram, né, pra vocês aí todos aí da casa que estão passando aqui pra, né, posso tirar ela lá da escola, então tá, gente, bem-vindos, hoje é município, hoje, é santa graça de Deus, né, hoje eu vou pra igreja de tarde, vou gravar um vídeo rápido pra vocês, pra mim te almoçar e começar a ir lá, na igreja, sou católica, viu, quem não sabe, gente, bem-vindos a vocês aí no canal, graças a Deus te ajudando, o pessoal aí do, do canal, né, graças a Deus, né, passou muito bem, minha perna se arou, né, eu me enxergo, cair de uma escada, batia a canela, na escada, isso doeu, demais, aí passei o gesso, o gesso, eu me enxergo, aperte, deixei, sai o x lá, eu me enxergo, né, fiquei um tempãozinho de gesso, né, que tem as coisas que vão pra rolar a perna, né, fiquei, né, eu caí setembro, até novembro, isso, isso, isso é ruim, né, a batida da canela lá, é ruim, não, pense muitas vezes, né, então, é ponto bom falar essas coisas, né, tem melhor, dessas coisas mais importantes, gente, vamos falar o Natal agora, viu, mil vezes pelo Natal, agora, me pedindo que minha mãe faça uma festa aqui em casa, lá no quintal, na casa, né, vai ter uma mesa, ela bota tudo lá vindo, eu não tomo vinte, sou criança ainda, mas eu posso beber sobre Coca-Cola, Coca-Cola é bom, né, marido é da Marina, viu, aí eu posso beber toda hora de Coca-Cola, aqui, eu acho que tem cólica, tem cólica, aí, o que que acontece, é só depois, eu posso tomar só um gole, hein, pronto, né, de Coca, mas o suco faz bem pra mim, a minha mãe vai montar uma mesa lá cheia de comida, né, peito de frango, frango da resende, né, vai botar arroz e feijão, arroz não, arroz não, arroz misturado com cenoura, maionese, não sei o que lá, salsicha, assim, ó. Então, então vocês fiquem atentos agora, nesse momento, é muito bom, né, sim, mas depois dessa jogada, gente, ninguém, vai fazer o Natal perfeito. O Natal, por exemplo, pra vocês, por causa de vida, Deus adeus pra vocês, né, né, Deus adeus, o Natal shake agora, passou rapidinho, 2020 vem ali, certo? Então tá, eu gosto muito de 2020, nossa, vai ser muito legal, muito legal mesmo. Gente, há muito tempo disso, você ir fazer um negócio assim, que estraia as pessoas, que não tá fazendo o melhor jeito, né, Então, é muito tempo agora você ter encontro com a Nossa Senhora, né, e o Papai Jesus Cristo, que lhe protege o aniversariante, né, Então, tive a agradecer umas vizinhas que não respeitam, né, Natal, que eu falo mal do Natal, né, E de fora pro inferno mesmo, só isso, tem que ter todas essas coisas, de mandar um inimigo pro inferno, só isso. Não quer respeitar o Natal, não quer passar a respeitar e tomar pra lei deles, o ano de terado, né, respeito. Então tá, gente, lá, é minha vez pra te dar pra agradecer a vocês, minha família, graças a Deus que tá vizendo, tá ajudando milhares de pessoas, né, Graças a Deus que tá ajudando, né, os nossos pais, assim, convivendo com as crianças, né, com nossos filhos e ter uma, um fortuna melhor pra elas, né, Graças a Deus, cinco minutos, vamos parar oito minutos, tá bom? Então, é por exemplo, você tem um tal de instância muito colaborosa quando vê isso, você não deixa nenhum escapar, Você deixa escapar pro jeito, então, concorda, salve, e as coisas que estão sendo coloquializadas no Natal, Natal é muito fácil induzir, né, gente, a mulher não tem importância, gente, Eu gosto do Natal, o Natal é muito bom, então, é milhares de paz. E você também tem relação aos Natais com a Praça Cífica, viu? É amanhã, acho que amanhã vai pra Praça Cífica, abraço a Papai Noel, vai gostar. Ó, gente, falei Papai Noel, eu já abraço os Papai Noel já, já abracei. Já abracei o Papai Noel no shopping, viu? Todos os shoppings que eu já vi no ano de dezembro, já abracei o Papai Noel, viu, pai, né? Pensamos de carro, a gente foi lá, abraçamos o Papai Noel, né? Papai Noel é tudo de bom, né? É a nossa fortuna. Graças a Deus, viu, gente, tá chegando Natal, minha festa, né? Dia 24, às vezes eu vou ficar acordando até 3 horas da manhã. Minha mãe falou pra mim, 3 horas da manhã. Eu vou dormir só 4 horas da tarde, eu vou acordar só meio dia da manhã. Nossa, isso é muito difícil. Isso mesmo, é muito bom esse dia. Porque eu vou almoçar 1 hora da tarde, 1 hora da manhã. 1 hora da tarde eu vou almoçar. 4 horas da manhã, 4 horas do merendo, né? Vai ser muito diferente, viu? Vai ser muito diferente mesmo. Tem portas melhor. Então, colaboramos o que vem pro da frente. Eu não gosto, né, de ficar toda hora do cinto. Ficar sofrendo, outro que vai dar sempre um pra outro. Natal é muito bom. Eu gosto muito do Natal. Sempre procuramos alguém melhor na sua vida. E sempre procuramos os nossos detalhes também. Então, vamos deixar de... Vigoração das pessoas, né? Gente, eu vou acabar o vídeo, viu? Dói em mim. Então, vocês vão ficar ficando por aqui. Eu vou parar esse vídeo. Quem gostou dele, vê seu joinha, vê seu like, como gostei. E compartilha-se com a ideia do Otis Hobbs todo inteiro. Canal da família pra sempre. Então tá. O Mati falou assim, essas coisas, né? Canal da família. Otis e Ben. Os vacas, né? Então tá. Muito obrigada, gente. Graças a Deus que estão ajudando. Sábado que vem tem mais. Tem mais vídeo comigo. Um dia de alimento. Tchau.